O que é que o motoré? O que é que o motoré? O que é que é que o motoré? O que é que é que é que é que o motoré? Vamos fazer uma porra meio. Ei, você quer ir na penha? Acorde. Cê tem há de meter a sua era... É ainda que o capítulo! Não, não é? Tá com a teta. Estou aprendendo. É tudo bem, tá tudo bem. Estou ajudando pelo menos a ter ceração. Obrigado.